Música Cala a boca seu maranhense! Seu café da manhã é Guaraná Jesus, e seu almoço é arroz de cuxá e torta de camarão. Seu animal de estimação é o bumbum e o boi, e Bob Marley nasceu no Maranhão. Tem lugar do Maranhão no filme do Guerra Infinita e não você que é maranhense sabe, e sua Nova York é falsificada.